Olá, alunos e alunas Micro Pro! Estamos aqui para a terceira videoaula com o professor Rúlio. Mais uma vez aqui, nós vamos falar de um assunto muito interessante, que dá para ser feito remotamente, mas é voltado, assim, para pós-formatação. Como a maioria já deve saber, formatação é simplesmente você preparar o seu HD, o seu dispositivo de armazenamento permanente, pode ser um SSD ou etc., para poder receber o novo sistema operacional. Instalou o sistema operacional, está pronto? Não, né? Tem que colocar os programas que o seu cliente vai utilizar, né? Normalmente, ferramentas de planilha, de pacote Office, que é o que eu vou passar para vocês hoje, tá? Talvez alguns vocês já conheçam e vou mostrar algumas formas de fazer o download, de instalar eles e fica até o final do vídeo, que vocês vão receber uma dica que é muito incomum e vai ajudar muito na vida de técnico de vocês, tá ok? Bom, vamos à prática. Primeiramente, galerinha, o programa que o seu cliente normalmente vai utilizar, né? O padrão que todo mundo tem, um deles é o famoso Google Chrome, certo? Simples, né? Na minha máquina aqui já tem o Google Chrome, certo? Mas é simples de tudo para fazer o download. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, como vocês podem ver, eu entrei no site do BaixaKey para fazer o download, né? Tá certo isso, né? Não, não tá certo. Nunca entre em site de terceiro para fazer o download do programa, tá? Existe um terceiro que eu vou falar no final do vídeo para vocês, que eu até quero que vocês utilizem ele, que vai facilitar muito a vida de vocês. Mas esse BaixaKey, UpToDow e várias outras coisas que tem, né? Que nem vamos ver aqui, ó. Freepik, tá vendo? Tem muita coisa que vocês entram para fazer o download do Google Chrome ou de qualquer outra coisa que acaba não pegando do site original, tá vendo? Baixa aqui e você vai fazer o download do Google Chrome, tá? Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. Até que tudo para depois ele redirecionar, certo? Isso aí, pessoal, no meu ponto de vista é incorreto, tá? Você está fazendo errado. Dá para ser feito desse jeito? Dá. Qual é o problema, então, professor? Você fazendo o download pelo terceiro, ele vai acabar instalando alguns programas ou solicitando a você, por exemplo. Vou instalar o Google Chrome e ele acaba instalando o Avast, o Emint, o Baidu ou várias outras coisas junto com o programa que você queria. Porque normalmente você não prestou atenção nas perguntas. Tem perguntas que você tem que clicar para instalar o segundo programa, né? Além daquele que você queria instalar mesmo. Ele te dá uma opção de outros. Tem alguns que deixa já para instalar, se você não tirar, ele instala. E tem alguns que ele dá uma lista ali, você pode selecionar, né? Mas é meio ruim, né? Alguns têm que esperar alguns segundos e um pior que o outro, tá? Então, baixa sempre do site principal, certo? Download Google Chrome. Nós vamos... Detalhe. Outra coisa também importante aqui, ó. Está vendo? Anúncio. Tudo que é anúncio é anunciado no Google, certo? Eu, particularmente, não gosto muito de clicar em anúncio. Por quê? Anúncio é alguém que paga para o Chrome ficar ali nos três primeiros itens daquela pesquisa, certo? Então, por exemplo, esse aqui já não é anúncio. Professor, mas o Google é da Google, né? O Chrome é da Google, né? Como que ele vai pedir anúncio? Sempre vai no não anúncio, certo? Então, clicou aqui. Faz o download do Google Chrome. O Chrome é rapidinho, tá? Ele baixa um executável aqui para poder instalar o Google Chrome. E é super tranquilo. Acho que o Google Chrome é um dos mais fáceis de instalar. Baixou, executou, está pronto, tá? É bem rápido também. E é um dos melhores navegadores. Não digo o melhor, mas para você falar, não, esse é melhor, então fica a seu gosto. Porque todos tem vários bons, né? Com exceções de alguns, tem vários bons. Beleza? Bom, então, enquanto está instalando o Chrome, eu posso já fazer o download do segundo programa. Eu vou fazer do mesmo jeito para vocês terem uma noção, certo? Então, o segundo programa, vou baixar ele de uma ferramenta Office, né? Gratuita, que eu já mostrei uma vez aqui, para fazer o download, tá? Pode ser que você não tenha visto o vídeo anterior, então vou entrar aqui no site do LibreOffice. Baixe já. Vou até mostrar aqui, ó, pessoal. Está vendo aqui, ó? Baixa aqui. Normalmente tem o up to down, quer ver? Tecnoblog, tectudo. Não, eu quero fazer download do LibreOffice. Entra no site principal. LibreOffice, tá? Às vezes o programa não tem o mesmo nome, que nem o CPU-Z, né? Você tem que entrar no Iobit, você tem que entrar no CPU-ID para fazer o download. Basta ser realmente técnico e saber o que você fazer do download e você vai para o lugar correto. Beleza? Então, a gente já falou sobre o tipo de sistema operacional. Clica para baixar, tá? Normalmente ele já te dá a opção certa. E o nosso Chrome já foi concluído, ó. Beleza? O pacote LibreOffice, como vocês podem ver, já está baixando um pacote um pouquinho mais pesado. Quase 300 MB. Mas ainda assim é rápido. Enquanto isso, o próximo download importante aí que a gente precisa ter para o cliente, né? O famoso WinRAR. Por que o WinRAR? Professor, tem 7-Zip, tem BraZip, tem um milhão de compactadores e descompactadores. Ou, professor, o que é isso? Eu nem sei o que é o WinRAR. O WinRAR, entre outros que eu acabei de falar, são compactadores de arquivos. Então, ele serve para comprimir, deixar mais, vamos dizer, pequenos ou quebrar em várias partes. Ou até mesmo por senha, criptografia, naquele arquivo, certo? Então, normalmente você vai precisar de um no seu sistema operacional. O Windows 10 já vem com um, é tecnicamente bom, de fábrica. Mas o WinRAR, ele tem a forma paga, a forma gratuita. Nunca conheci alguém que comprou o WinRAR, mas beleza. Mas tem a forma paga aí, com algumas vantagens. Mas a forma gratuita dele é sensacional, por isso que eu indico ele, tá? Tem o 7-Zip, tem o BraZip também. BraZip ainda precisa melhorar um pouquinho, mas o 7-Zip também é muito bom, tá? Tem outros, vários outros que eu não vou citar nome, beleza? Bom, o WinRAR, certo? E download o WinRAR. Tá vendo? Ele pede para comprar, a versão paga, tá? Mas não é isso que nós queremos. Vocês viram ali, não sei se conseguiram reparar, né? Eu fui um pouco rápido. Que aqui, tá, continua aí para download do WinRAR, sem precisar comprar a versão. Beleza? Beleza? Ele deixa mais destacado a versão para comprar, tá? Justamente para ver se você tenta comprar, né? Deixa eu forçar um pouquinho, que não adianta muito, mas beleza, né? Então, o LibreOffice terminou de baixar. Já vou executar aqui, tá? Professor, mas no meu computador eu faço tudo de uma vez, fica uma lardeza. Cada computador é de um jeito, tá? Você tem que ver a especificação do computador do seu cliente, tá? E aqui é simples, é next, next, finish, né? É o famoso, vai clicando aqui que termina, tá? Lógico, nem todas as telas você pode ir dando próximo, porque tem aqueles casos de software de terceiro, tá? Então, aqui é a tela de bem-vindo, depois se é típica ou personalizada, tá? Nós vamos na típica, que é o padrão que o usuário vai utilizar, né? O seu cliente vai utilizar. Então, eu não vou colocar para carregar o LibreOffice, que o meu caso eu não quero que ele carregue junto com o sistema operacional para não causar lentidão. Isso aqui é bem importante na hora da instalação, tá? E vou clicar aqui, então, vou tirar o atalho também, que eu não quero atalho, e instalar, tá? Aí é gosto do Feguiz. Então, está instalando o LibreOffice, vou deixar ele aí e vou para o próximo software. O InRar, que a gente já baixou aqui. O InRar é super rápido de instalar, tá? E é um programa bem fácil também. Instal. E aqui ele te dá as opções de extensão de arquivo, tá? Professor, eu não entendi. Não sei nem o que é extensão e não sei para que serve tudo isso. A maioria aqui são de arquivos compactados. RIM, ZIP, 7-ZIP, tá vendo? São de arquivos compactados. Alguns ISO, por exemplo, aqui embaixo, que é imagem de CD, que dá para ser aberto com InRar, entre vários outros. Normalmente, eu deixo padrão, mas caso vocês tenham algum tipo de arquivo, por exemplo, ISO, que não vem selecionado para abrir pelo InRar, vocês podem clicar, tá? O Windows 10, ele tem, por padrão, um ótimo emulador de ISO. Então, para quem não tem o Windows 10, eu já não indico. Para quem não tem o Windows 10, já está atrasado, né? Porque o Windows 7 já era, não tem mais atualização. Então, mudem o computador do seu cliente para o Windows 10. Ah, professor, o computador do meu cliente não funcionou em Windows 10. Põe Linux, né? Vocês vão ter aula de Linux na Micro Pro quando voltar o período normal, ou já tiveram, né? E vocês sabem que é um sistema operacional, que é tecnicamente muito leve, dependendo da versão que você escolher, né? Principalmente a Mate, eu gosto muito de falar, mas beleza, né? Vamos dar um OK aqui. E, Done, certo? Então, instalou o InRar. Aqui, ele está pedindo a conformação do LibreOffice aqui para ele dar continuidade, tá? E vamos ao próximo programa. Professor, tem que instalar tudo isso de programa? Pessoal, se você não faz a instalação, pelo menos desses programas que eu fiz até agora, eu considero que você não deixou uma máquina pronta para o seu cliente, tá? Por exemplo, seu cliente recebe um vídeo do amigo dele e vai querer assistir o vídeo e ele está em Full HD. O famoso formato MKV. O formato MKV não funciona no padrão do Windows Media Player. Você tem que baixar um codec. Eu gosto do codec Kalite, tá? Ou pode ser um programa também, né? Você pode baixar o VLC que ele executa, o Real Player e etc. Eu gosto do Kalite porque ele é só um codec, não é um programa extra. Por mais que ele usa o Media Player Classic, né? Que não deixa de ser outro programa, mas eu gosto muito dele aqui. Opa, cliquei no Up to Down, falha minha. Voltando. Então, esse é outro site. É até bom que eu cliquei aqui, ó. Esse é outro site, Up to Down. É site de download de terceiro. Não baixa por aqui. Professor, mas, sei lá, você baixou o programa X por aqui. Eu só baixo o programa do Up to Down quando ele já não tem mais da onde baixar. Por exemplo, o CS 1.6. CS 1.6, vira e mexe, o pessoal pede. Ah, professor, baixa o CS 1.6. Ah, mas você falou que não pode usar o Up to Down. Não, não é que não pode usar o Up to Down. Não tem da onde baixar se não for do Up to Down, se não for de terceiro. Porque o CS 1.6 já saiu de linha, né? Agora é o CS Go, tá? Bom, aqui concluiu o LibreOffice, tá? E vamos ao Calite Codec, certo? Bom, então, Codec Guide, tá? Esse aqui é o site para fazer o download do Codec. Nossa, professor, que site feio. Não, não é feio, é rápido, tá? Eu gosto de site assim porque ele é muito, praticamente instantâneo para abrir. E o nosso intuito é vir aqui e fazer o download do programa, certo? Então, não quero, tem algumas propagandas, é lógico. Mas não quero muita coisa para ficar demorando para fazer o download do programa, ok? Novamente, a gente tem que verificar se é 32 a 64 bits o programa. Bom, aqui ele mostra as extensões de arquivo suportado. Então, o MKV, que eu falei para vocês. Tem o 3GP, que é um formato de celular antigo, que não funciona no Windows Media Player direto também. RMVB, que não funciona no Windows Media Player também por padrão, que é um padrão bem enxuto, bem leve de vídeo do Real Player, tá? Gosto muito, gostava muito desse formato aqui, baixava vários filmes, várias coisas nesse formato, tá? Gosto muito do MP4 também, é um formato muito bom, qualidade boa e tamanho bom também. Bom, mas vou voltar ao assunto, né? Fazer download aqui, download, no caso a gente vai utilizar o básico, tá? E aqui são os hosts, né? Da onde você vai fazer o download do serviço do Klight, Kodec, tá? Vamos clicar aqui no primeiro link mesmo, tá? Já tinha começado um aqui, certo? Já está baixando o próximo. Bom, LibreOffice, então, nós instalamos, instalamos o WinRar, só que eu não mandei colocar os atalhos na área de trabalho, tá? Por que que eu não mandei? O LibreOffice, ele coloca um atalho do programa LibreOffice para abrir depois o Writer ou Calc, ou qual que seja o programa que vocês querem utilizar, certo? Que é de planilha, de edição de texto e tudo mais. O Google Chrome, eu gosto de deixar na barra de ferramentas aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir ela para vocês aqui terem visão, certo? Então, fica aqui embaixo na barra de ferramentas, tá? Professor, só esses dois? Não, isso aqui é a customização de vocês, tá? Eu gosto de deixar bem enxuto, bem bacaninha, né? Bom, o que mais? O Klight e o WinRar são dois programas que você não vai abrir ele para poder utilizar, né? Você vai abrir o programa diretamente com o arquivo. Por exemplo, eu vou vir aqui em Downloads, certo? Inclusive, é importante que vocês limpem esses downloads aqui que vocês fizeram, tá? Então, por exemplo, tem uma pasta aqui. Esse é o programa que eu utilizo para fazer a gravação desse vídeo aqui, tá? Então, eu vou compactar ele, certo? Aqui eu coloco o formato do arquivo e várias outras configurações, tem a quantidade por volume. Eu posso separar em vários arquivos zips, zips não, né? RAR, que no caso está em RAR o formato, de 5 MB, 100 MB, 700 MB, né? Para gravar em vários CDs diferentes. Antigamente, eu lembro um jogo chamado Need for Speed Underground 2, que ele tinha, se não me engano, 4 CDs, né? Porque eram 4 arquivos compactados em 700 MB. Então, você tinha que juntar os 4 CDs, copiar para a máquina e depois extrair. Nossa, era uma complicação só. Mas, hoje em dia é tudo mais fácil. Normalmente, a gente não precisa separar em vários arquivos. Detalhe importante também é a formatação do seu HD, se ele é NTFS, FAT32, FAT16, que tem um limite de tamanho, né? Vou deixar isso para a aula também, tá? Mas, beleza, né? Só quero compactar, só para ele ficar um pouquinho menor. Então, está vendo aqui, ó? Compactei o arquivo. Ficou um pouco menor. E, no caso, para mim abrir ele agora, eu não preciso abrir o em RAR. Eu posso vir direto nele, botão direito. Extract RAR, né? Que está em inglês. Tá? Extrair aqui. E aí, ele já vai extrair a pasta. A única coisa que já tem uma pasta, ele quer substituir. Não, não vou substituir porque eu estou utilizando essa pasta, tá? Ok? Bom, existem algumas exceções, né? Por exemplo, Skype. Professor, instalo o Skype ou não instalo o Skype? O Skype é opcional. Eu normalmente não instalo o Skype... Opa! O Skype para o cliente, porque se o cliente precisa, se o cliente usa, ele provavelmente sabe instalar, então ele instala, certo? Mas esses programinhas que eu passei, o Chrome, LibreOffice ou o Microsoft Office, que é o que eu normalmente instalo, tem que verificar se o cliente tem a licença, né? Para não fazer a instalação de um software pirata, que não é isso que a gente busca, certo? Por isso que eu estou ensinando o LibreOffice para você e não o Microsoft Office. O WinRAR, que é um compactador de arquivo, o Calite, tá? Esses programas são os principais, tá? Detalhe, um outro programa importantíssimo é o antivírus. Professor, qual antivírus que o senhor indica? Avast. Avast é um bom antivírus, não digo melhor, tá? Dos gratuitos, tá? Tem a versão paga, a versão gratuita. Eu gosto muito da versão gratuita do Avast, tá? A versão paga tem algumas coisas importantes, gerenciamento, tem várias coisas legais, tá? E não adianta você falar assim, não, professor, eu vi numa tabela o Kaspersky, o Node32, o Panda, ele está na frente do Avast. E o senhor falou que é melhor o Avast. Não adianta seguir muito aquela tabela, tá? Pegar o melhor, porque no próximo ano pode ser outro, no próximo ano pode ser outro. Depende muito do fabricante, do empenho que ela tem com o seu cliente. Então, você tem que pegar um dos melhores. Pega o top 5 lá, os 10 primeiros antivírus, escolhe um deles, tá? Aí fica a seu critério qual antivírus você quer. Eu gosto do Avast e gosto também do Internet Security, da Microsoft, que eu vou mostrar já já para vocês. primeiramente aqui, vamos mostrar no Avast como que é, tá? Inclusive, se não me engano, o Avast, cliquei no anúncio, eu falei para não clicar no anúncio, cliquei. O Avast, você baixa ele aqui e ele tem um um programa de terceiro, às vezes, para fazer a instalação junto, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na instalação do antivírus, tá? Principalmente do Avast, do AVG, que também, muito tempo atrás eu utilizava o AVG antes do Avast, tá? Hoje eu utilizo o Avast, que é um dos mais conhecidos gratuitos, tá? Eu utilizei a versão Kaspersky paga, tá? Achei isso show de bola, inclusive tinha gerenciamento, era show de bola mesmo. Utilizei o AvG pago também, mas assim, vai de utilização de cada um. Ah, professor, é o meu PC. Então, o que você faz? Você baixa jogo na internet, você acessa site de fórum, você é site, às vezes, um site que não é para acessar, como aqueles vídeos piratas, né? Que tem muita propaganda, muito vírus junto, tá? Não é legal, tá? Lembra que eu falei para vocês, ó? Instale Avast Security Browser, Avast Tobar, tá vendo? Tem várias coisinhas, tornar o navegador padrão, Avast Browser, não é legal isso aqui, tá? Tira essas opções aqui do Avast, tá? Para não instalar esse Tobar, esse navegador, nossa, isso aqui é uma coisa péssima para o computador. Se o computador for ruim, você instala isso aqui, ele vai ficar pior ainda. Se o computador for bom, e você instalar isso aqui, ele vai ficar cheio de informação, muita informação, pouco espaço na tela. Então, para mim, isso é horrível, péssimo, tá? Então, foco em instalar o antivírus, eu não vou instalar aqui no PC, mas é simples, só clicar em instalar, porque eu vou mostrar para vocês aqui agora o Internet Security da Microsoft. Então, antivírus Microsoft, cheio de anúncio, então pulei para o site da Microsoft mesmo, tá? Você também pode instalar pelo Windows Update, tá? Aí fica a seu critério, tá? Então, aqui, Microsoft Security Essentials, desculpa o meu inglês aí, não sei se está perfeito, mas qualquer coisa, teacher, me corrija depois. Vamos aqui para baixar, e ele vai fazer o download aqui do arquivo, 26 MB, é um arquivo para fazer o download real, tá? E aí, eu clico aqui e instalo ele, ok? É simples, como vocês podem ver aí, eu já tenho o Internet Security instalado, então, ele fala para mim que não é necessário, tá? O Internet Security, ele está vinculado ao Windows Defender, tá? Vem por padrão nessa versão do Windows 10, tem versão que não, tem versão que sim, mas não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Next, Next Finish também, se você não tem antivírus aqui, é simples, é rápido, fácil de instalar, beleza? Pronto, professor, acabou, né? É esses programas? Sim, é esses programas que eu indico você instalar para o seu cliente, tá? Tem vários outros, como Steam, Discord, vários outros, mas esses daí são mais específicos para gamers, né? Vou mostrar um jeito de fazer isso mais rápido, mais fácil, mas, para o seu cliente, normalmente, para por aqui, senão você vai acabar instalando coisas de necessário, por exemplo, se o cliente não usa Skype, por que você vai instalar Skype? Se o cliente não usa, não tem jogos, joga no PC, para que você vai instalar Steam, tá? Mas, agora, o pulo do gato que eu vou ensinar para vocês, né? Essa parte, eu considero a mais importante na instalação de programa, que é o modo fácil de fazer isso, né? Eu instalei vários programas picados, inclusive programas fenomenais, utilizados pelo professor Henrique aqui nas aulas e videoaulas que ele utiliza, que é o GIMP, né? Que ele está utilizando, dá para ser feita a instalação por lá também, mas vamos ao que interessa, o site chama NINET, tá? NINET.com, tá? E esse site aqui, pessoal, é fantástico, como vocês já devem ter reparado aqui, simplesmente, os programas que eu pedi para instalar, Google Chrome, Internet Security da Microsoft, O Essencial. Que mais? Cadê o WinRAR? O Kalite Codec. Que mais aqui? O WinRAR, Kalite e o, no caso, o antivírus, pode ser o Essencial, pode ser o Avast, também está aqui, tá? Tem vários outros aqui. E outros programas bacanas, como o TeamView, né? Que a gente já falou sobre ele, tá? Cadê? aqui o GIMP, que é o que o professor Henrique utiliza, Inkscape, que é outro que o professor Henrique também utiliza, tá? Tem o Audacity também, onde que ele está? Aqui, Audacity, tá? Ele está separado aqui por programas de mídia, né? Que é música, vídeo, imagem, edição de imagem, né? É compressão, tem vários, várias coisas muito interessantes, ó. Steam, cadê o Discord também, que está em algum lugar. Quem gosta um pouquinho de programação, tem o Notepad++ e o Visual Studio Code, utiliza, né? Como vocês podem ver aqui na minha área de trabalho, né? Tem instalado o Visual Studio Code, muito bacana, gostei disso aqui, demais. Mas eu não estou achando o Discord, ele estava aqui. Bom, cadê o Skype também? Skype, está aqui, ó o Discord aqui, achei. Então, Discord, Skype, certo? Dependendo do que você utilizar, LibreOffice, está aqui também, tem alguns outros programas, como gravação de CD, que é o ImageBurn, tá? Esse ImageBurn, eu gosto muito dele por ser código aberto e grátis, tá? Mas tem muitos outros, o famoso, o famoso, o Nero, né? O famoso Nero, é, pra quem gravava algo a mais, o clone DVD, ou o Alcohol, né? E, são programas fantásticos também, gosto muito deles, mas, é, como eu falei, né? Discord, Skype é opcional, tá? E, Audacity também não quero, e o Gink e Escape também, mas, você pode instalar. selecionou esses programas, deixa eu selecionar um que eu não tenha, pra vocês verem ele funcionando, por exemplo, um que também não seja tão leve, que senão não vai dar nem pra ver. Vou pegar aqui, o Blender, o Blender demora um pouquinho, tá? Então, vou fazer downloads destes programas que eu falei pra vocês, eu vou pegar mais o 7-Zip aqui, só pra instalar, tá? E, poder, mostrar pra vocês como funciona. Get your NINET, baixou um aplicativozinho, tá? Então, todos esses programas estão dentro deste aplicativo, vou clicar aqui no NINET, e aí, ele vai fazer a instalação. Autorizo, né? Posso até fechar já o navegador, e vou mostrar os detalhes, porque isso aqui é muito bacana. Tá vendo? Já está instalado, o Chrome já está instalado, o 7-Zip, então ele pula, certo? O Steam já tem uma outra versão também, então ele pula, o RAR, e o Notepad++, também já tem. Ele está instalando o TeamView, que eu não tenho instalado, o Klight Codec, eu também não tenho instalado nessa máquina, certo? Então, ele está fazendo o download, o TeamView, ele já fez o download, terminou de instalar o TeamView, agora, ele está instalando, fazendo o download do Klight, assim que ele terminar o download do Klight, ele vai fazer o download do Blender, porque o Visual Studio Code eu já tenho, vai pular o Visual Studio Code, e vai instalar o Klight, e baixar o Blender, ao mesmo tempo. Então, assim, ferramenta sensacional, gente, economiza muito, não vem software que você não quer, que normalmente fica instalado, na sua máquina, junto, que igual o Avast, vocês viram, que ele pediu para instalar o browser do Avast, e faz tudo, com praticamente assim, um clique, baixou, clicou para aceitar, está instalando tudo, você pode até, deixar instalando, e dar uma volta, porque instalar tudo isso aqui de programa, vai demorar um pouquinho, não nesse caso, porque a maioria eu já tenho instalado, o único que vai demorar um pouquinho, inclusive, até para fazer download, é o Blender, o restante, é muito rapidinho, ele vai criando os atalhos, na área de trabalho, os atalhos que vocês não quiseram, esses podem excluir, e, por exemplo, só para finalizar, a aula de hoje, vou mostrar a desinstalação, por exemplo, do TeamView, que algumas pessoas têm dúvida, ah, professor, como é que um técnico pode ter dúvida? Às vezes não é um técnico que está assistindo, então, vamos aqui, para remover, um programa, posso vir aqui no painel de controle, desinstalar um programa, e vou aqui, TeamView, isso aqui é a forma desde o Windows XP, é feita desse jeito, tem outra forma no Windows 10, vou apagar tudo aqui, desinstalar, é rapidinho também, feito, fechar o navegador, fechar a desinstalação, e pronto, tá, então, acho que, deu para entender, como funciona o NINET, esses programas, que são muito bons, e essenciais aqui, para vocês utilizar, espero que vocês tenham gostado, da aula de hoje, eu particularmente, adoro o NINET, facilita muito o meu trabalho, e espero que, daqui em diante, facilite o trabalho de vocês também, então, até mais pessoal, tchau, 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 tchau.